A sexta-feira à noite foi muito divertida para as crianças da entidade Abid. Os alunos da Faculdade Max Planck levaram o circo para lá. Há cinco anos, a Faculdade Max Planck possui uma disciplina chamada Prática Pedagógica em Educação Física, que tem como principal proposta trabalhar as habilidades corporais e emocionais dos alunos por meio do projeto O Circo. O maior objetivo desse projeto é estar fazendo com que o aluno, nosso aluno da Educação Física, consiga sentir como é estar próximo às pessoas, estar colocando um pouco de você a partir do social, a partir da comunicação corporal, o que nós chamamos de corporeidade, essa relação dele com ele mesmo e mais essa relação toda com a própria sociedade onde ele está inserido. A maior pretensão do grupo é oferecer uma atividade lúdica às crianças carentes assistidas pelas ONGs da cidade e também proporcionar uma vivência prática bastante interessante aos 94 alunos que fazem parte do projeto. O público, em princípio, a gente está buscando trazer as crianças carentes aqui da Abid. Nós sabemos o público, essa necessidade deles, da criança inclusive, de abstrair, de buscar essa abstração dentro de uma apresentação, dentro de uma vivência tão importante para a criança e para o seu desenvolvimento, na parte social, cognitiva, afetiva. E através desse trabalho, da fantasia que esse trabalho traz para a criança, ela se coloca de uma forma que ela questiona mesmo essa realidade dela, de uma coisa que pode ser melhor, que pode trazer um pouco mais de explicações mesmo para a própria vida dela. Na última sexta-feira, o grupo se apresentou na Abid, Associação Beneficiente Irmã Dulce, e o tema da peça foi O Mundo Encantado da Maxlândia. Um dos integrantes do projeto O Circo fala de seu maior desafio e da preocupação de criar histórias e cenas que provoquem o interesse das crianças. O começo é você construir uma história que ficasse engraçado para as crianças. Aí eu falei, vamos construir algo que motive as crianças a dar risada, que introduza elas também na brincadeira que a gente vai fazer. Então, a nossa apresentação vai buscar muito as crianças no palco, vai meio buscar elas, para elas interagirem com a gente. Foi muito complicado fazer toda a estrutura, não foi fácil, sinceramente. Para mim, foi mais difícil isso do que construir o personagem em si. Já para a Joanita, que se considera bastante tímida, as técnicas desenvolvidas em aula foram essenciais para lidar com algumas de suas dificuldades. Se expor, criar algo, apresentar algo, isso para mim foi bem complicado.